Opa, Marinha, Marinha! Olha! E coco, a animação é coco, vixe! Olha, Marinha, Marinha! Olha! Olha a magenta! Olha! Olha a verra! Vá! 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 Na ele olhe, olhe. Mas eu tenho aqui autoridade. Aqui você vê. Alfa, homem. E, e, e. Mas você vê ele, respeita ele. Não pode, não pode. Ele respeita ele. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você está terminando. Oi! Ei! Oi! Oi, pois. Oi! 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 Você pode me ajudar a se sentar, não é bom, nem assim, não é bom, não é bom, foi para mim isso. A colícieira de anelina não se enrola no corpo. Eu realmente tenho que...